Pera aí, agora. Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, gente. Estamos por aqui. Fazendo essa escadinha aqui. Gente, eu quero dizer pra vocês que antes de quebrar aqui, eu tô quebrando aqui pra vocês, tudo bonitinho aqui, ó. Vocês têm que usar óculos, certo? Eu tô com esse óculos aqui, mas o que é que acontece? Ele... Como eu uso grau e aqui não tá espirrando muita pedra, eu tô usando o meu óculos de grau mesmo, sabe? Ó, use máscara, use óculos. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como é bom. Eu sei que nem todo mundo pode, mas é assim, ó. Eu paguei dois contos, dois mil reais há dois anos atrás nessa máquina. Essa máquina já me... já me... economizou uns dez mil reais já. Olha só o que é que eu fiz aqui. Vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz aqui em uma hora de serviço. O que é que acontece? Ela ajuda muito porque nem sempre você consegue ajudar alguém pra romper o aparelho. E mesmo assim, pra romper esse aqui na talhadeira, você conseguiria. Mas é um pouco mais difícil, certo? Olha só como isso aqui é bom. Vou pôr aqui minha máscara, o óculos. Assim, abafador, gente, tem que ter. Abafador pra não machucar a sua visão. Aqui eu vou usar aqui um rompedor da Dewalt, entendeu? Esse rompedor aqui... Gente, não é comercial, não. A Dewalt não me patrocina. Quem sabe depois desse vídeo ela resolve me patrocinar. Não tenho patrocínio. Essa ferramenta é minha. Vocês veem que já é bem usada, bem castigada. Não é nova. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui o benefício que se traz. também tem um rompedorzinho aqui, menorzinho aqui, ó. Esse aqui é rompedor e furadeira. Esse aqui, gente, é... Vou fazer um sorteio de um quando eu completar 100 mil inscritos no canal Robson do Zé. Então, vocês estão assistindo e querem ajudar o canal Robson do Zé. Tá ali. É um canal novo que não tem nada a ver com condição. É um canal de comida, viagens, entendeu? Churrasco, churrasqueiras, hortas, essas coisinhas. Galinhas, entendeu? Como plantar uma horta, como criar as minhas galinhas. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Esse martelete, quando eu comprei o contrato, na época, foi 90 dias. Eu ia usar 90 dias. Se o rompedor desse problema, eu trocaria por outro. E ele, depois disso, tinha 3 anos de garantia. Me falaram que não é bem assim, mas, na época que eu comprei, o vendedor me passou. Tô há 2 anos com ele, trabalho com ele direto até hoje. Nunca me deu problema. 2 anos de uso, tá? Nunca fui, nunca fiz, nem manutenção eu fiz. O certo era ter levado pra fazer manutenção. Nem isso eu fiz ainda. Ó, manutenção, fala, preventiva, né? Temos que fazer. Toda vez que for usar, temos que pôr graxa. Ó, você vê como você quer bem meladinho? De graxa, aí, ó. Toda vez que eu uso, eu ponho graxa. Se usar seco, aí vai acabar mesmo. Aí não pode comprar ferramenta e querer só usar, né? Vamos lá testar o bicho? zem? Ahô. Ahô! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, qualquer coisa vocês baixam um pouquinho o áudio que faz muito barulho, certo? O que que acontece? Uma correção. O abafador é para proteger os ouvidos, entendeu? Eu falei para trazer a vista. É que a gente fala muita coisa e acaba se atrapalhando. Olha só. Agora aqui, gente, eu vou... A talhadeira, gente, ela é para cortar a parede. Talhadeira, certo? Agora aqui a gente vai usar uma de pequeno posto. Uma mais estreitinha aqui, ó. Uma ponteirinha. Aqui, ó. Você vê que está bem engraxado, ó. Aqui é só fazer assim, ó. E... E já era. Agora vamos aqui no concreto, aqui, ó. Eu vou ter que cortar aqui. Use luva, gente. É muito importante a luva, hein? Ó. Aqui eu estou molhando um pouquinho também, mas do corte. Agora aqui, ó. Vamos para o concreto. Vocês notam que eu estou deixando o risco ali, ó. Ali onde eu quebrei, ali, ó. Eu estou cortando aqui, ó. E estou deixando o risco. Risco. Para quê? A ferragem e o... E a ferragem e o concreto vai ancorar em cima da parede. Para ficar legal. Olha só aqui, ó. Agora vamos para cá. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá. 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 Olha só Isso aqui, gente Aqui eu vou Passar um ferro aqui por trás, ó Passar um ferro aqui por trás Aí o que que acontece Pra ancorar Isso aqui vai enfraquecer a coluna Olha, o seguinte é esse Ou eu enfraqueço a coluna, que nem diz Ou eu deixo a escada vulnerável Solta, então assim A coluna tem 4 a 6 ferros Entendeu? Se é Uma coluna com 4 ferros Significa que ela não vai tanto peso Se vai muito peso, ela tem 6 e o demais ferro Então, eu vou passar o ferro aqui por trás Pra ancorar, pra quê? Pra essa escada ficar presa Entendeu? Lá em cima também tem Entendeu? Nós vamos lá mostrar pra vocês Como é que fica Belezinha? Isso, dá pausa Olha só Aqui, ó Aqui eu vou ancorar toda essa serra aqui Ok? Eu vou Ancorar nessa serra aqui Lembrando, gente Quando eu falo de esfera de laje Eu nunca gosto de deixar na laje Porque se deixar na laje Eu vou ter que ir com o dregal até aqui em cima Então eu perco o dregal Eu deixo aqui dentro da viva Que eu já economizo no dregal Se é de eu vir com esse dregal até aqui assim Eu já desço aqui Aqui, ó Eu vou ancorar aqui Aqui tem um cano, não posso Aqui, ó Eu vou ancorar todinho aqui, ó Legalzinho aqui, ó Aqui, todo aqui por dentro aqui, ó Aqui eu já Passei um Aqui também vai passar um ferro aqui, ó Por aqui Legal Aqui, gente Eu vou Fazer uma coluna aqui, ó Perto desse Desse cano Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó Aqui vai ser uma coluna aí, gente Vai vir lá desde baixo Pra fortalecer Aqui, gente Aqui, olha só aqui Aqui vai descer uma coluna Vai ter tudo Tem tipo Aqui uma coragem Entendeu? E é isso aí Não tem muito segredo, não Pois é, minha gente Perdoe também A gente tá Às vezes um pouco sujo É que é trabalhar Trabalhar aqui Nas tábuas Suja A gente se suja mesmo, tá bom? Não tem como a gente trabalhar assim Tanto pó que eu tô tomando aqui Isso eu vou ter limpo Essa sujeira aqui, ó Que a gente tá quebrando Depois vai varrer bonitinho, ó Beleza Legalzinho Ali embaixo, ó A gente já limpou, ó Mas já sujou de novo ali, ó Não tem como não sujar, tá bom? Pra cá Aqui, ó O que é que acontece? Aí vamos por aí Abençoa o canal aí Mas é assim Se vocês puderem, gente Eu sempre vou estar falando Quais todos os vídeos Porque eu tenho que vender meu peixe, né? Montei um canal E eu pretendo que ele cresça Então eu tenho que passar pra vocês Todos os vídeos Porque nem todas as pessoas Vão em todos os vídeos Então Se puder dar uma força no canal Robson do Zé Pra ele crescer Lembrando Que quando o canal tiver Comprar cem mil inscritos Eu vou sortear um rompedorzinho desse Com furadeira Entendeu? Ou então, gente Vou sortear uma gira-gril Que tá o mesmo preço A gira-gril Ficamos por aqui Tchau, tchau